A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É fácil, ele encontra homens fracos e oferece-lhes poderes. Dá-lhes um propósito. Um propósito? Sou-me mais a tretas de merda. Já agora, como é que te envolveste com o WhatsApp? E o objetivo? Prefiro não falar disso. Realmente pareceu-me que ele tem uma cena por ti. Não me lembres disso. Na altura foi bastante... Lamento, preciso de um segundo. Olha, ali embaixo! Que merda! Que merda! Grazie! O que? Ótimo! Estava à espera de alguma ação! Ah! Acho que sim! Merda! Merda! Estamos safas! Ótimo! Não reconheço isto? Não é um dos três símbolos? Temos de estar concentradas! Nunca desperdice uma oportunidade de fazer dinheiro extra! Ok! Encontraste alguma coisa depois disso tudo? É apenas uma ficha, uma coisa velha dos Oissala! Eu preciso agir! Precisar não preciso, mas querer já quero! Ei! Reparaste em alguma coisa nesta estátua? Tem um filho! Um dos nossos peixinhos! Sim! E está a apontar para aquelas ruínas! Ok! Muito bem! Ainda bem que sirva para alguma coisa! E estávamos a falar sobre? Estavas a falar sobre o Asaba! Ah, pois! O interesse do Asaba por mim! Na altura serviu para julgar a meu favor! Ah... Conta lá! É melhor não! E com álcool à mistura? Não há álcool suficiente no mundo! Pois! Tu é que és a perita militar! Qual é a estratégia do Asaba? Ele dispersou os seus homens! Para nos tentar deter! Não é o que ele faria! Então o que é que farias se fosses o Asaba? Para além de cortar a barba? Ficava à espera! Deixava de fazer o mais difícil! Depois aparecia e tirava... Não! Ah! Ah! Eu vou... Volto já! Espera! O quê? Ah! Ah! Raios! Preciso de mais alavancagem para mover isto! Ah! Mais uma! Uh! Ah! 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 Ok, de volta ao assunto? Estavas a dizer qualquer coisa sobre o Assal? Ah, já. Portanto, ficava à espera. Deixava de fazer o... Ah, volto já! Um segundo. Ah! 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 Viva física! Ah! 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 Bom timing. Agora não escapas. Escapas, cavalo. Aqui estás tu. Desiste. Acabou-se. Baixa-te. Estamos safas. Então, encontraste alguma coisa ali em baixo? Encontrei outra ficha. Tem alguma coisa a ver com a presa? Não me parece. Eu aprecio o dinheiro extra. Mas devíamos investigar aquelas estruturas maiores de pau. Sim. 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 Hum, removi uma das barras ao tocar o sino. Hum, vamos lá. Hum, vamos lá. Hum, não podias ser mais discreta? Népia, alguma coisa? Encontrei outra ficha. Hum, não podias ser mais discreta? 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 O que é isso? 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 Aguenta? Então vai? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?